Oh, 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 oh Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Então cê pode crer meu mano, os cara graficou, vai morrer Cê tá ligado, não vai ter ninguém pra te socorrer Meu mano eu vou falar e vou assim, veio todo dia amarelinho Tá parecendo um quindim, moleque chega no sapatinho Vai vendo meu irmão, então fica tranquilinho O moleque é doido, meu mano nem fica foito Isso é bate e volta, presta atenção, é oito por oito Aqui eu te falo, não rap, não rai Fome até na batida de rap, eu consigo cantar punk Cego lu, 21, na minha batida tu não Fica sussurro, na instrumental Acabo com esse pau no cu, ele se acha Fala, fala, eu sou o pedi Então vem bater de frente, cê vai ver quem vai cair Mano, pode crer, eu vou cair Só que meu irmão, eu vou falar Cuidado meu irmão, cuidado pra eu não levantar Senão cê vai tomar um surro Meu mano, jab de esquerda Cê não entende, meu irmão, aqui fica na telha Pode vir, Deus tá comigo Levanta que eu faço cê cair de novo Vai me impedir a rima, mas não importa Na resposta, eu faço, detono esse ponto Mano, cê se engaguejou Meu mano, essa rima é minha Cê engoliu meu mano, só que não mastigou a coxinha Que que aconteceu, cê tá engaguejando Moleque, chega a ideia, não tá tribulando Olha a ideia desse cara, não mais se ganha coxinha Mas, mas siga sua cara nesse momento Vem aqui, vou te bater de frente Que tu cai, te penduro no varal É o primeiro round Termino e começa Lança na voz O problema é de vocês Resolvam Na moral, eu falo aqui Mano, você não passa Eu te derrubo Na moral, eu te mato Despaitejo, ainda canto um poema Esse cara morreu com o meu rap Quero ver alguém de novo Me chama de moleque Sou criança Se tenho 11 anos Mas, mesmo assim, mano Cê não passa daqui Porque eu vou te derrubar E você vai cair Cê pode crer Cê falou que cê é criança Só que meu maninho Pra você nem vai ter esperança Cê vai vendo meu mano Aqui agora Essa rima é minha Pra você na sua casa Precisa de sopa de netinha Porque cê não tem boca Pra rolar o meu dono Vai vendo Toti vai chegar aqui deslizando E a batida é louca Segue o pensamento Vai vendo meu mano Tá te faltando Na batida argumento A batalha cê não gosta Aqui não vai passar Quero ver sua pia de netinha Mano, vai cagar Na moral, cê me zoa Só porque eu sou criança Galera, cê doa pra esse Pode crer, cê é de França É Napoleão Bonaparte Pelo tamanho Vai vendo aqui eu ganho O bagulho é doido Cê não fala Moleque, chega aqui agora E na rima Meu mano não atrapalha Eu tô me travando Porque é a primeira vez Na moral, mas Cê já virou Meu freguês, minha Primeira vez Na batalha Escasalha de canalha Freguês, meu mano Cê nem tem idade Pra entrar no bar Tá ligado meu parceiro Aqui agora Nem vem no lugar Porque teu timba Que na rima Te anula Cê é Napoleão Bonaparte Só que vem com o cavalinho Pula, pula Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir, certo? Cara, essa é por favor Bora Vamos pela ordem, certo? Totiba terminou Então Barulho pro Totiba Barulho para o França Por vocês Totiba 1 a 0 Jurados em 3, 2, 1 Totiba tá na próxima fase Faz barulho pros dois MCs Feliz Tchau.